Música Alô amigos da estrada, estamos aqui hoje com o climatizador, um produto para o seu conforto. Se você quer um produto de qualidade, você adquire aqui na equipadora Cebolão. Eu e toda a minha equipe estamos aqui pronto para lhe atender. Estamos com produtos com garantia e procedência resfiar, que é um produto que você não tem decepção. Bom, precisando do produto para pernoitar com conforto, você vem para cá e estará bem atendido por nós. E é isso aí, fica a dica e um bom final de semana a todos e bom descanso. Valeu galera!